A CIDADE NO BRASIL Não chame a polícia A CIDADE NO BRASIL 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 volts Legenda Adriana Zanotto 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 Homem negro suspeito pode estar armado e é perigoso Eleja Cecil Polliver para prefeito Fiu, o que está fazendo? Procurando meus outros óculos Não, eu quis dizer, aonde você vai? Ah, Cici? Fiu, não vá! Sabe lá o que pode acontecer quando eles prenderem aquele homem? Ele está desesperado! Você é só um advogado! E aí, eu vou me fazer com ele! E aí, eu vou me fazer com ele! Eu vou me fazer com ele! Como você está fazendo com ele? Senhor, dá para tirar a luz dos meus olhos? Desculpe. Afaste-se do carro, por favor. Tá bom. Vocês vão ter que evacuar a área. Estamos com um pequeno problema aqui. Nós que chamamos vocês. Seu guarda, está tudo bem. O meu marido é advogado. Sim, senhora. Desculpe. Com licença. Pois não. Oi, chefe. Chefe, foi aquele casal que nos chamou? Qual é o nome deles? Eu não sei. Não pegou o nome deles? Ainda não. Boa noite. Oi. Agente Tolliver. Eu soube que foram vocês que chamaram a gente. Phil Gilman. Muito prazer. Sim, fomos nós. Judy Gilman. Chamamos imediatamente. Viram alguém lá dentro da casa? E o que ele fazia? Bom, chefe Tolliver, eu não sou racista. Isso eu garanto. Mas quando a gente vê um homem negro nesta ilha, com um aparelho de som nas mãos, só Deus sabe o que ele está fazendo. Conhece os donos da casa? Bob e Rita Beeson. Gente muito boa. Viram eles hoje? Conta sobre o carro. Ah, sim. Um dos filhos... Só não sabemos qual deles. Quase nos atropelou quando passeávamos com o cachorro. Eles acabaram de ganhar um carro de formatura. O senhor sabe como são as crianças. Nós vimos o carro parado e achamos que as crianças estavam... Eu... Deus. Reféns. Muito bem. Traga a Riley aqui com armas e pessoal. Fícil. Traga um colete e essa prova de barra. Quero todos os usando. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Foi importante. Só fizemos o que qualquer um nesta ilha faria. Agora é melhor vocês voltarem para casa. Temos um trabalho para fazer aqui. Será que a gente pode ajudar em alguma coisa? Na verdade... Vocês podem se lembrar de mim? Se a gente ficar quieto... Ele pode entrar no carro para tentar escapar. Nós temos reféns lá dentro. O que vamos fazer, chefe? Nenhum ano de eleição. Vamos ver... Vamos ver, Homer. Você está muito agitado ultimamente. Com licença. Podem me dizer para que lado fica o Albu Cabrio Roldo? Acho que estou perdido. Você está nela, amigo? Ah, é? O senhor não é da polícia. Eu tenho o hábito curioso de monitorar algumas frequências de rádio. Você é um repórter? Muito bem, senhores. Todos sabemos qual é a situação. É uma operação nocturna. Alguma pergunta? Digam seus nomes. Gilman, G-I-L-L-M-A-N. E Jude, com o J. O que aconteceu? Bom, havia um homem... Ganhador do prêmio Pulitzer, Andrew Sterling. O que aconteceu? O que acontece? O que aconteceu? Oh, que ótimo. Estão vendo. Ele está saindo dele, eu acredito. Cachorro! Cachorro! Corado, polícia. Joga a arma no chão. Quero o carro. Abaixa a arma. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Polícia. Larga essa arma! O quê? Polícia. Polícia, você está preso! Larga já! Eu não estou ouvido. Deixa eu desligar o alarme. Pare! Tony! Para, Riley. Não acima! Cessar fogo! 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 O que você está fazendo? Chefe, o alarme do carro deu a minha posição. Você abriu fogo? Ele tinha uma arma. Eu vi arma nenhuma. Eu estou dizendo. O cara tinha uma arma. Parecia uma 9 milímetros. Eu vi, chefe. Estava na mão dele. E ele apontou para mim. Lá está ele. Não faz isso. Abaixem as armas. Vamos. Parem de atirar nele. Abaixem. Dan e Earl, vocês vão por ali e vigiem os fundos. Riley, você fica aqui. Donnie, você vem comigo. Vejam. Ele está apagando as luzes. A coisa vai perder. Temos que nos preocupar com os reféns. Entrevista com o Firly, o tio de Killman. O equipamento é, né? A gente pode ir junto. Estamos praticamente fazendo a campanha do chefe de polícia. Somos grandes apoiadores. Grandes quanto? Somos grandes. Olha, quero que entre em contato com a companhia telefônica. Quero uma linha tida e atacar uma caça. Não quero nenhuma outra ligação entrando ou saindo de lá, entendeu? Alto e claro, senhor. Se tivermos sorte, bastante sorte. Podemos tirar aquele cara de lá antes que ele machucar alguém. Tira a sujeira da cara. Você é um policial. Olá, chefe. Wondell Lake. Você andou ouvindo aquele seu rádio de novo, hein? Oi. Olá, senhor Vitória. Não sabemos quantos membros da família estão na casa. Pode ser que um dos filhos esteja. Também acreditamos que ele está armado. Chefe. Sim? A companhia telefônica vai instalar a linha na casa em alguns minutos. Ah, bom trabalho. Desculpe, onde é que ele estava? Ele estava armado? Estava, estava sim. Uma... nove milímetros. Talvez tenha sangrado até a morte. O que é que ele está armado? O que é que ele está armado? Você sabe onde ele está? Não, eu não estou vendo. Onde você está? Eu estou no quarto, no altar de cima. Tá, e pode me dizer o que viu? Era só um homem? Sim, só tinha um, mas tomem muito cuidado. Ele está armado até os dentes. Eu tentei desligar o alarme do meu carro e ele começou a atirar. Você devia ter visto o que ele fez na minha porta da frente. Eu não sei o que está acontecendo por aqui. Por favor, vocês poderiam... Waldo, vem cá. Nada de câmera, tá bom? Erling, vai editar o som das tomadas, tá bom? Você que está sempre por dentro, Waldo, me diz... Onde é que eu já ouvi esse nome Andrew Sterling? Fala do Andrew Sterling. Quem é esse Andrew Sterling? Andrew Sterling é um homem muito talentoso. Eu acho... Eu acho que ele é bem famoso. Eu o vejo todo o tempo. Eu não sei dizer o que ele faz exatamente, mas eu... Eu só sei de uma coisa. E o que? Ele é negro. E se o senhor quer saber... Eu diria que é porque eu sou negro. Olha, eu sei quem o senhor é, Sr. Sterling. Do que exatamente o senhor está falando? Eu estou falando do fato de alguém nesta ilha ter tentado me matar. Tá bom, tá bom. Nós vamos tirar o senhor daí. Fique onde está. Senta, meu bem. Senta. Ótimo, ótimo. Vocês trabalham para a missão do local? Não, não. Waldo e eu somos freelancers... Deitado, deitado, em plato. Ótimo, ótimo. Nós vendemos quase todo o material que faz. Mas nós estamos tentando fazer um furo, sabe? A gente está batalhando pelo horário nobre. Notícias quentes, resgate de emergência, essas coisas. Fala, Romeu, fala. As pessoas adoram a realidade. Apreensão de drogas, homicídios, violência doméstica. A América devora essas coisas. Donald Zander. A gente está aqui, sim? Sim, senhor. Vocês podem entrar no carro, por favor? Sim, claro, é claro. Vem. Vem, meu bem. Ernie, avise quando o programa for ao ar. A gente vai odiar a perder. Filho, eu vou ter que ficar com essa fita. Mas e quanto à primeira emenda? Dane-se a primeira emenda. Tony, já ouviu falar de um cara chamado Andrew Sterling? É claro, chefe, como todo mundo. John, chefe. Boa noite. Boa noite. Vem para as campos, sabe? É, deve estar com dor de cabeça. Não tem nenhum ladrão, nenhum refém. E não foi cometido crime algum. Mas e aquela arma, chefe? Um homem negro apontou uma arma direto para mim. É. Aquele era o Andrew Sterling. Tentando desligar o alarme daquele bendito carro. E graças a você e aqueles idiotas, nós quase matamos um homem dentro da casa dele. Se souberem disso, vão me crucificar na eleição. Espera aí. Tive uma ideia. É loucura. Mas eu tive uma ideia. Irmãos, hotel, o que temos aqui? Duas prisões por desordem e embriaguez. Acusado de contribuir com a delinquência de uma menor. O que tem a dizer sobre isso? Ela aparentava 18 anos. Deixa de enrolação, tá legal? Você passou por cinco estados. Veio parar na minha ilha e roubou um carro. Era o carro do pai dela e ela me deu as chaves. E eu acho que consigo descobrir o que uma arma e um monte de dinheiro estavam fazendo no porta-malas. Bom, eu acho que você consegue. É, eu também acho. Mas hoje é o seu dia de sorte. Eu tenho uma proposta para te fazer. Você não é exatamente o que eu chamo de profissional. Mas se você cooperar com a gente... Acho que posso convencer o juiz de que você é o que na lei nós chamamos de criminoso de carreira. Você me entendeu? Sabe com o que os eleitores mais se preocupam nesse mandato? Com o crime. É isso aí. Lei e ordem. Combater o crime... É tão importante para os constituintes... Quanto os gastos públicos e... Você tá me ouvindo? Aham, sim, senhor. Eu entro, faço o cara de refém e me entrego e pego o primeiro ônibus para fora da cidade. Não é esse o trato, chefe? Esse é o trato. Só tenha certeza de que o ônibus que vai pegar vai para o Canadá. Eu entro. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Está a fim de um salgadinho, Sr. Sterling? Um lado bom disso é que, pelo menos, você conheceu seu vizinho. Não é mesmo, Sr. Rommel? Eu gostaria que você parasse de me chamar de Sr. Rommel. Meu nome é Gilman, Phil Gilman. Phil Gilman? Esse nome me lembra alguma coisa. O Phil foi um dos advogados do Sete de Chicago. É por isso. Isso foi há muito tempo. Drama dos Reféns. Entrevista com Phil e Judy Gilman. O que é isso? Diga a você. Ai, meu Deus. Escreveram o nosso nome errado. Mas, afinal, o que é isso? Nada. Não é nada. O que é com dois L's? Não dê uma olhada nisso. Não! 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 Não, não! Não, não! Não terá de importante aqui. Não, não, não! Não precisa ouvir! Senhor e senhora Kilma. Ora... O que tem nessa fita, Phil? Alguma pornografia? Quando o agente vê um negro nesta ilha com um aparelho de sol nas mãos, só Deus sabe o que está fazendo. Chamamos a polícia imediatamente. Só Deus sabe o que está fazendo. Chamamos a polícia imediatamente. Não pode ser verdade. Eu não acredito no que estou vendo. Nós pensamos... Eu sei o que vocês pensaram. Foi... foi só um simples engano. Pois devia ser diferente. Aqui deveria ser o tipo de lugar onde não se trancasse as portas à noite. Não fosse preciso conferir o troco na mercearia. Onde um homem em sua própria casa não precisasse ter medo de levar um tiro e quase ser morto pela polícia local simplesmente porque ele é um negro. É verdade. Você pode entrar com uma bela de uma ação. Ai, meu Deus! eu vou pedir um negro privado que vai se interessar. Vai aqui çevre o troco na manhã, por onde ele é um lixo? Está sem umない medo. painting b Turnoang. Nós achamos que tudo vários. Você passou pela polícia? Que polícia? É isso aí. O que foi? Qual é a graça? O chefe da polícia não parece tão esperto... quando descobriram que ele está vigiando uma casa vazia a noite toda. Qual é o seu nome? Stacy. Stacy? Sou o Amos. É, eu sei. Assistimos você a noite toda no Salão da Pizzaria. Você é mais bonita do que na foto. Obrigado. Você... você não está sentindo medo, não é? Do quê? Vai, ladrão! Vá, ladrão! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! We'll win somehow We are marching up the mountain With the love of God we'll win somehow We'll win We'll win We'll win Why didn't you go to that boat? I thought you had a little boat to deliver. I'm going to work with a motorcycle. Actually, I'm going home. You live in the island? I live in the continent. I work in the pizzeria only during the summer. I'm going home. How many years do you have, Stacey? 17. Do you have a girlfriend? I have a girlfriend. Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? Not very much. You are really beautiful. Have you been in the Canada? Not very much. I've been in the Canada. Think of it where I was going... Before it happened. I think it's cold there. I think it's cold. I think it's old. É... Ligue-a para nós. Espera um minuto. Nós achamos que ele está armado... Eu nunca tive armas. Você ainda não entendeu, não é? É, eu entendi, sim. Eles usaram você para se safarem. É, agora está sacando. O quê? O quê? Onde você acha que ele vai com aquilo? Eu quero que você dê essa fita para um dos repórteres. Eles vão saber o que fazer com ela. Mas e você? O que vai acontecer com você? Não se preocupe comigo. Eu acho que o Sr. Rommel vai me dar as chaves do carro dele. Eu acho que talvez seja o seu filho. Não se preocupe comigo. Bem, você... É muito bem. Você está indo, né? É melhor! É melhor! Onde você falou? É melhor! É melhor! É melhor! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto